A pensão, partida para o sétimo palio do programa. Thundertime e Van Lendel saem brigando com o Coro e Valente mais por dentro do número 4, Van Lendel. Enquanto isso, na quinta colocação aparece o Dono da Verdade. Assim, os competidores já cruzam os 800 metros sinais. Thundertime é o ponteiro trazendo vantagem, Coro e Valente vai pelo lado de fora desse segundo com o Cabeça e Van Lendel em terceiro. Os três primeiros colocados, Dono da Verdade e Ivan vão logo depois cruzar uma seta dos 400 metros sinais. E lá por dentro, Thundertime mantém a ponta, mantém o corpo inteiro, Van Lendel carrega pelo lado de fora. Já vai buscar o segundo lugar, vão cruzando os 250 metros sinais. Enquanto o Dono da Verdade vem lá por dentro, Ivan vem aqui pelo lado de fora também. Vão para o 150, Thundertime na ponta, Ivan Lendel por fora, Paíra em segundo, Ivan em terceiro pelo meio de raia. Vão para o 150, Thundertime com Ronaldinho Sante cruzam a faixa final. Depois Ivan Lendel, Ivan e a seguir Antology. Está aí o resultado do sétimo páreo do programa.